Um erro muito grave que tem nas visitas é você subestimar o outro lado. Outra coisa, um erro muito grande que você tem é forçar a opinião do outro. Forçar com que ele fale. Ou um outro erro que eu vejo é você sobrecarregar o outro lado que você está conversando de muitos pontos. As pessoas não conseguem raciocinar três, quatro coisas ao mesmo tempo. Termina um assunto para começar o outro, encerra aquele assunto, não sobrecarrega o outro lado. As pessoas só podem manejar um comportamento por vez. Então discuta aquilo e encerre aquilo. Se você está trabalhando o incômodo da pessoa, o desconforto dela, vá até o final e termina aquele raciocínio. Porque as pessoas querem resolver tudo para as pessoas ao mesmo tempo. Uma outra coisa muito importante é que você tem que ter, assim, cria uma boa receptividade para a tua visita. Um bom quebra-gelo. Explore as coisas fazendo perguntas. Você não pode ficar respondendo coisas, você tem que fazer perguntas. Se o outro te pergunta, você tem que ter uma retórica. Responda perguntando. Discuta o que está sendo falado. Escute bastante. E pergunte. Porque quando você pergunta o outro fala, você tem tempo de raciocinar.